Depois de dois dias de altos índices de atrasos e cancelamentos de voos, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, suspende a venda de passagens da TAM até sexta-feira. A empresa disse que teve de reduzir voos por falta de tripulação. O bate-boca... Não vou passar uma hora e meia aqui. Não vou porque vocês colocaram outro voo no meu lugar. O cansaço, a indignação, estão de volta aos aeroportos. O voo foi cancelado sem programação. Eu não sei que horas que foi cancelado. No mínimo, eles poderiam me avisar, como respeito ao cliente. Mas fica por isso. Ah, você é de São Paulo? Sim. Ah, o máximo que nós podemos oferecer é um táxi, que no meu caso é 20 reais. O voo para Goiânia, marcado para as 11 da manhã, foi transferido para o fim da tarde. Renato teve que mudar os planos de negócios. A gente espera jantar com o cliente agora, vamos ver se ele, digamos assim, aceita a proposta. Mas o nosso compromisso teve que cancelar. O voo de Fabrício para São José do Rio Preto foi cancelado e ele perdeu uma palestra. Vou comer, chorar e rezar para ver se amanhã consigo fazer tudo. Os problemas começaram ontem. Quase 30% dos voos da TAM foram cancelados. A empresa diz que precisou remanejar a malha aérea por causa do mau tempo no sudeste no final de semana passado. Para respeitar a escala de folgas e horas extras, faltou tripulação. Alguns passageiros conseguiram embarcar em outras companhias. Outros passaram a noite em hotéis. Demorou uma hora e 40 aproximadamente a liberar minha bagagem no voo de Fortaleza para São Paulo. Então, eu não consegui pegar minha bagagem. Chegando aqui, o meu voo já tinha partido. A TAM informou que tinha expectativas de normalizar todas as operações ainda hoje. Mesmo assim, por volta do meio-dia, a Agência Nacional de Aviação Civil decidiu suspender a venda de bilhetes domésticos da companhia até a próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro. A intenção da ANAC é evitar a ampliação dos problemas para os passageiros. Há uma semana, a ANAC e as companhias aéreas assinaram um acordo para evitar mais um apagão aéreo no país. Entre as medidas, a proibição do overbooking. Poucos dias depois, os aeronautas fizeram manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo e ameaçaram entrar em greve no fim do ano. Depois dos problemas deste começo de semana, muitos passageiros temem viajar nas festas. Se tirar por hoje, a projeção não é nada boa, mas eu ainda acredito que o Brasil vai dar um jeito.